E aí, rapaz? Vai onde? Oi, Beto. Tá disposto hoje? Beto? 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 Quer ficar sozinho? Tá bom, vai, tá bom. A quarentena tá acabando com você, né? Tá irritado com alguma coisa. Olha o rabinho balançando. Olha, o seu amiguinho acabou de passar ali. Ih, que fofura. E baixa a barriga. Tem nada. Tá brincando, né? Bincando. E o ratinho só cochilando. Aproveita que tem que limpar a bagunça, né? Você não limpa. Vamos brincar. Vamos tirar a foto. Calma. Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto junto. Ô, Beto. Olha o barriga. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto